E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês, jogo novo no canal galera, Portal Knights. Portal Knights é um jogo que foi lançado ontem na Steam, dia 25 de fevereiro, ele mistura um pouco de RPG, um pouco de Minecraft, vocês vão perceber aí que tem algumas semelhanças, talvez sim, talvez não, mas enfim, eu vi uma gameplay de um canal estrangeiro, aí eu fui procurar o jogo lá na Steam, porque eu me interessei, achei interessante, bacana, e aí eu costumo muito olhar os comentários do jogo pra ver o que o pessoal tá achando do jogo e tal, se eles recomendam ou não. Aí eu bati de cara lá com o comentário do meu amigo Abel, do canal O Abel Joga, e ele tava falando muito bem do jogo e aí eu falei, nossa, então vou comprar também porque ficou mais interessante ainda, né? Porque aliás, eu posso estar jogando com ele também, né galera? Então, vamos jogar, vamos... não joguei nada ainda, tô gravando agora e vamos testar juntos aqui, né? Vamos jogar, vamos criar um personagem aqui, uma menina, que bonitinha. Deixa eu ver aqui, escolher uma classe. Guerreiro. O guerreiro se concentra em ataque direto corpo a corpo, derrotando inimigos com suas poderosas espadas e machados. O guerreiro usa gritos para fortalecer sua equipe e enfraquecer seus inimigos. O guerreiro usa força como atributo principal, o que dá a ele muitos, né? Mais pontos de vida e maior dano corpo a corpo. Arqueiro. O arqueiro usa seu ágil arco para derrotar inimigos de longe. Usando bombas, o arqueiro pode colocar pressão tanto nos inimigos quanto nos blocos. O arqueiro usa agilidade como atributo principal, o que dá a ele maior velocidade de movimento e dano à distância. Mago. O mago usa magias destrutivas para derrotar seus inimigos, usando foices ou cajados e ele pode se defender em combate corpo a corpo ou à distância. O mago usa inteligência como atributo principal, o que dá a ele mais pontos de mana e dano de magia aumentado. E agora, o que ser? Guerreiro? Arqueiro ou mago? Caramba. Acho que eu vou ser arqueira. Acho que eu vou ser arqueira. Talvez seja melhor. Sei lá. Porque assim a gente pode atacar de longe também, né? Do que enfrentar corpo a corpo. Vamos lá. Avançar. Cabelos. Aqui nós temos os cabelos. Vamos colocar aqui uma corzinha no cabelo. Ah, vermelho. Eu adoro cabelo vermelho, cara. Barba não? Que barba o quê? Só menina? cabelos. Dá pra virar. Essa parte de configuração aqui é a parte mais pessoal de vocês aí. Vocês têm que ver que tipo de cabelo que vocês querem. Ah, esse aqui é bacana. Olha que doido. Eita, nós. Esse aqui eu gostei. Bonitinho. Aqui temos orelhas. Acho que a orelha tá bacana. Temos formato dos olhos. Eu acho que os olhos dela tá bem bacana. Ela tá com uma carinha de... De... Curiosa, né? De aventureira. Cor dos olhos. Meu olho é assim. Castanho. Boca. Deixa eu ver aqui. Não. Não. Opa. Não. 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 Gostei desse aqui. Gostei do batonzinho. Olha. Olha. Esse batonzinho combinou comigo. Bacana. Gostei desse aqui, hein? Voz. Esse aqui mesmo. Dois de dois. Avançar. Nome para o personagem, como sempre. Adrix. Cri. Nível... Ou arqueiro. É isso? Entrar. Jogar local. Vamos jogar local. Criar o mundo. Universo. Não sei o quê. Babar. Jogar. Beleza? O legal é que dá pra jogar local com os amigos aqui da Steam. Quem tiver, né? Quem for meu amigo na Steam e tiver o jogo, pode jogar comigo. Entrar no meu jogo. Olha lá. Nos dias esquecidos, o mundo era pacífico e completo. Mas a fratura chegou e fragmentou o reino. Agora, a única conexão entre as terras distantes são os antigos portais. E eles eram guardados por monstros avarentos que vivem na escuridão. O mundo aguarda heróis que irão restaurar a luz aos portais e reunir o pacífico reino. Então, já sabe que nós temos esse objetivo aí, né? Vamos restaurar a ordem da coisa. Ok. Montes pacíficos. Nível 1. Mova-se usando o WASD padrão. Ok. Olha ao redor, movendo o mouse. Use a barra de espaço para pular. Abra a mochila apertando B. Ok. Aperte o botão do meio do mouse para alternar entre os modos de câmera de primeira e terceira pessoa. Legal. Aperte o botão do meio do mouse. Já fiz. Beleza. É. Tranquilo. O jogo é bem tranquilo. Bonito mesmo o jogo, hein, gente? Tá rodando tranquilo no meu computador. F para usar. Montes pacíficos. Área de chegada. Os corajosos cavaleiros do portal usam portais para viajar até locais distantes. Cavaleiros do portal caídos são ressuscitados na área de chegada. Esse aqui é o nosso portal e área de chegada. Mina de pedra. Minere um bloco de pedra. Segurando o botão esquerdo nele, faça uma picareta de pedra. Essa aqui é a mina, né? Segurando o botão esquerdo. Beleza. Ok. Tenho um bloco de pedra agora. Faço uma picareta. Como a gente faz uma picareta? Vamos ver. Aperte o E. O que é isso aqui? Ah, picareta. Picareta de pedra. E o que é necessário? Duas madeiras. Quatro pedras. Ok. Então vamos pegar mais pedras. Temos só uma. É isso mesmo? Caraca, ela tá minerando... Ela tá minerando com a flecha. Bloco de pedra. Ah, eu tenho bastante bloco de pedra, cara. Tô quebrando à toa. Beleza, mas é que eu queria abrir pra ver o que tem aqui dentro. Tem um... Parece que é um baú. Parece ser um baú. Vou apertar o E novamente aqui, rapidão. Picareta de pedra. Preciso de dois troncos de madeira pra fazer... É isso? Pedra de afiar. Vamos pegar madeira, então, né? Vamos lá. Saindo aqui... Vamos ver. Dois troncos. Legal. Beleza? Criar. Ok. Agora a gente aperta o B, né? No caso, então vai por aqui mesmo. E coloca aqui a nossa ferramenta. Acabamos de fazer a nossa ferramenta aí, hein? Abra a mochila apertando o B. E mova a pilha de poção de cura menor... Para a sua barra de ação. Abrei na mochila. Mover para... A minha barra, né? Barra de ação. Ataque um inimigo com sua arma usando... O botão esquerdo do mouse. Que inimigo? Tem inimigos? Cadê o inimigo? Inimigos? Venham! O que é isso aqui? Pelo jeito, tem muita coisa para coletar aqui, hein? Coisas para coletar. Vamos dar um rolé aqui para ver se a gente acha o inimigo. Opa, ali, ó. Ali, ó. O papagaio não é exatamente um inimigo, né? Peraí, peraí. Mas aqui no caso, eu acho que é. Ele soltou aqui um fragmento de pedra azul e um ovo. Que massa, hein? Tô bem. Beleza. Clique nos inimigos para travar neles. Enquanto o inimigo estiver travado, aperte espaço. E uma direção para se esquivar. Assim, trava. Ah, isso daqui parece um esquema de treinamento. Ok, fizemos. Mate três inimigos. Falta mais um, já matamos dois. Eu só tô achando, assim, um pouco o meio, assim, que poluído. É, sei lá. Opa. Afi. Afi. Matei. Eita, tem outro. Olha, soltou uma poção aqui, hein? Acho que foi. Fragmento de pedra azul e duas. Água. Água. Muito bem. Complete as missões restantes. Missões restantes. Onde estão as missões restantes? Faça duas pedras do portal azuis. Faça duas pedras do portal azuis. Deixa eu ver. Aqui temos portal. Pedra do portal. Criar. E criar. Duas pedras. Feito? Beleza. Posicione quatro pedras do portal azuis no espaço vazio. Ah, aqui. Tô bem. Vamos lá. Vamos aqui no B. Pegamos aqui. Provavelmente é isso aqui que a gente tem que fazer. Colocar. Aqui. Quatro pedras do portal azuis. Ah, eu tenho que fazer mais. Olha. Beleza. Vamos ver se agora a gente já tem pedra. Ok. Criar. Perfeito. Voltando lá naquele lugar. Ok. Vamos lá. Ok. Vamos colocar aqui. Aqui. Uma. E duas. Opa. Cuidado com a ira invadindo. Eita nós. Que horror. Passe pelo portal para descobrir uma nova ilha. Vamos lá então. Vai com calma. É perigoso ir sem completar seu treinamento. Tem certeza que deseja ir agora? Tem que completar as missões. Complete as missões restantes. O que que temos aqui? Montanhas empoeiradas. Armadura. Talentos. Eu estou aprendendo. Aprendendo agora. Então. Aqui são os portais. Estações. Ferramentas. Armas. Armadura. Habilidades. Consumíveis. Outros. Melhorar. Blocos e ingredientes. Não. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos passar pelo portal. Mas primeiro temos que completar essas duas missões restantes. Que eu não sei. O que é. Vamos lá. Vamos explorar. Tem uma luz esquisita ali em cima. Isso aqui com certeza deve ser mais legal jogar com os amigos. Do que jogar sozinho. O que que temos aqui? Nossa. Eu acho que não era uma boa eu descer não, hein? Mas como eu sou curiosa. Meu Deus. O que que temos aqui? Ah, fi. Ai. Meu Deus. Eu estou mal, hein? Eu estou mal. Poção de cura. Agora eu já estou bem. Tá, mas e as po... Cadê as missões? Opa. Nossa. Quanta coisa que eu achei aqui. E lá em cima tem um baúzinho assim também. E agora? Como é que eu saio? Ué. Ah, caraca. Como é que eu vou sair daqui agora, cara? Fiquei presa. Estou sentindo até calor aqui. Precisa de pensar. Vou colocar um bloco. Boa ideia. A gente coloca um bloco e sai. Ó. Usa a cabeça. Tá vendo? Usa a cabeça, mano. É isso aí. Bora sair daqui que eu estou com calor já. Só de... De ficar aqui nesse calorasso aqui embaixo. Nessas luzes, esse fogo. Tem alguém fazendo alguma coisa lá em cima. Tem alguém ali. O que são esses bichos? Ah, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai. Ai, aquele... Aquele esquema de se esquivar. Consegui algumas coisas. Fregamento de portal, não sei o que. Bom, a noite, pelo jeito, é bem difícil aqui, hein. É perigosa. Tem uns bichos loucos ali. Estou achando que eu devia ter pego o guerreiro. Porque tem aquela espada. É. Tá tenso, cara. Tá tenso. Haha. Agora você não me pegou, rapaz. Eita. Ó lá. Agora eu sei esquivar. Eu estou levando dano. Eu estou levando muito dano. Muito dano. Eu vou morrer. Ai. Olha. Quebrou meu arco. Agora vai na porrada. Ó. Me ferrei. Me ferrei geral. Eu consegui ir na porrada, gente. Olha. É o seguinte. O vídeo vai ficando por aqui. Eu não consegui achar qual é essa terceira missão aí, não. Eu sei que tem que entrar no portal. Mas ele está dizendo que eu tenho que terminar as missões primeiro. Só que eu não estou achando aonde. Eu acho que eu vou entrar no portal. Ó lá. Complete as missões. Mas isso daí vai ficar para um outro vídeo. Se vocês quiserem que eu continue. Digam aí nos comentários, ok? Enquanto isso, eu vou tentar achar a terceira missão aí, tá? Vou continuar jogando, que eu achei interessante. Estou um pouquinho perdida, porque é novidade para mim. Mas, se vocês curtiram o jogo, a gente continua e a gente entra no portal no próximo vídeo, ok? Se você curtiu, deixa aquele like baroto, faça comentários e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.